Então estraga esse bumbum poupa Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer Depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega Então estraga esse bumbum poupa Bata, 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 você tá no pão Então estraga esse bumbum poupa Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer Pela quantos minutos, quantos minutos não consegue se conter É 24 horas só pensando em fuder Sete em um nas feras, sete em um nas feras Sete em um nas feras, sete em um nas feras Que fulei se, canese, se beber tu tá fudida Bata, 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 você tá no pão Bata, 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 você tá no pão Bata, 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 você tá no pão A linha de quatorze vai mamar Se tiver quinze boto pra sentar Pode se preparar, hoje eu vou te voar Então estrega esse bumbum por paz Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer Depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, oi menino Então estrega esse bumbum por paz Bata, 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 bucetando Então estrega esse bumbum por paz Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer Ela não conseguiu, esconde minutos, não consegue se conter Já é vinte e quatro horas, só pensando em fuder Sete horas feira, sete horas feira Sete horas feira, sete horas feira Te pulei seco, anexico, esse bebê tu tá fodida Bata, 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 bucetando Bata, 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 bucetando Bata, 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 bucetando A linha de quatorze vai mamar Se tiver quinze boto pra sentar Pode se preparar, hoje eu vou te voar Tchau, 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 tchau Obrigado.